5 de fevereiro, 18 horas 38 minutos. Os renegados postaram que estão recebendo os novos membros Terra, Forrageador e Superboy no... Então, agora você é um herói público? Tá na hora. Eu acho que tá na hora de eu devolver isso. Espero que não. Se você não confia em mim, se não pode realmente me perdoar... Eu tava torcendo pra que você confiasse em mim e me perdoasse. Você fez escolhas difíceis e eu reabri antigas feridas. Sinto muito. Megan, não consigo imaginar minha vida sem você. Então, se você ainda me aceitar... Ai, serviu! Rápido, agora temos que tirar de novo. Vai ser só por um tempo. Pois é, dá pra acreditar. A gente vai se casar mesmo. É, duas vezes. Isso incomoda você? Você disse que não incomodava. Não incomoda. Eu sei que significa muito pros seus pais fazer a cerimônia religiosa com eles. E aí a gente volta direto pra cá, pra cerimônia civil. Eu prometo. Eu vou cobrar isso de você. Reconhecemos. O rejeitor B10, Terra B11... Ele ainda não quer falar comigo. Você tentou? Não recentemente. Bom dia, casal feliz. Bom dia. E aí, hoje é o grande dia? É hoje, sim. É só fazer uns preparativos de última hora e esperar o gar. Pelo que estou sabendo, ele estava cuidando de umas logísticas finais pros renegados. Mas disse que logo estaria aqui. Oi, Violet. Bom dia, Harper. Ah, bom dia. Ah, oi. Olá, Harper. Cullen, a sua mochila. Desculpa. Seu café, senhora Carr. Obrigada, senhor Carr. Mas se você e as crianças pretendem chegar na hora na escola, temos que tirar a espaçonave pra poder sair com o carro. Você nunca pensou que ia dizer isso antes de se casar comigo. Posso saber por que tá sorrindo? Moramos numa casa com uma espaçonave e um lobo branco gigante. Reconhecido. Mutano B01. E um tubuzeta. Ai, você não contou pra ninguém, né? Qual é? Eu sei guardar segredos. É, eu acho que sabe. Oi, Cassie. Você viu a postagem pros renegados hoje de manhã? Tem mais dois pedidos de ajuda legítimos lá. Desculpa, é... Eu sei que você vai cuidar disso. Não, acredita em mim. Eu posso deixar pra lá. Eu preciso de férias, sabe? Eu tô muito exausto. Certo. Tá. Você é demais. Valeu. Ai, eu tô tão feliz que você vai. Eu também, maninha. Na real, eu tô muito honrado por ser convidado. E tem certeza que não liga pra viagem de um mês pra ir e pra voltar? Não, eu tô precisando dormir. Acho que vai sentir saudade da perdida. Eu vou, pode ter certeza. Mas acho que a gente tá precisando de um tempo. Bom, alguém vai ter saudade de alguém. Megan, os suprimentos e equipamentos estão acomodados com segurança e prontos para a nossa viagem. Então, eu acho que é um adeus. A gente vê vocês de novo daqui a três meses pro casamento. Cuida do lobo e da esfera pra mim? Eu prometo. Não liga seu pilotar, né? Eu acho que não. Agora vai começar a diversão. Entrando... No modo de ativação. Isso é novidade. Bom, eles estão indo pra Marte. E sim, isso é outra coisa que eu nunca pensei que eu ia dizer. Beleza, pessoal. Tá na hora de ir pra escola. Tchau.